Aleluia! A Pacuca está referindo a oração Glória a Deus! Não conversa mais com pessoas conversando Eu vou começar e enquanto você parar de conversar, amém? Eu estava na quarta, ontem, no quarto onde nós vamos hospedá-la onde eu pedia uma palavra Glória a Deus! para o Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo de Deus me fez trazer à memória esta palavra este capítulo que muitos pregadores até mesmo estão tirando o seu sermão que falam acerca do verdadeiro avivamento O livro de Abacuque está conversando sobre uma forma de pedido para Deus A Bíblia está dizendo sobre o capítulo de Abacuque a onde está preferindo a oração a qual o profeta estava pedindo para o Senhor a qual ainda não tinha sido respondido O profeta Abacuque no capítulo 1º vai começar a dizer Senhor, há muito tempo estou tomando até quando você não vai ouvir a minha oração até quando você vai ver a violência entrando na nossa sociedade e nada acontece para quem conhece a história a Bíblia está dizendo que Israel é uma cidade um povo muito desobediente um povo muito, até mesmo que estava perdendo Israel vai estar por uma cidade chamada Babilônia depois que Israel sai de Babilônia ele vai e se é solto livremente mas a Bíblia está dizendo que o profeta começa a pedir um avivamento para aquela igreja para aquele povo porque quando ele estava cativo de Babilônia aquele povo estava cativo por causa do Senhor no nome de Jesus mas a Bíblia está dizendo que quando ele é solto houve um grande esfriamento a Bíblia começa a dizer que o profeta começa a implorar pedindo para o Senhor até quando você não vai ouvir a minha oração tudo nos pés tão puro tudo nos pés que olham e não é difícil a malícia o profeta começa a dizer Deus, você não está vendo isso mas Deus lá do céu está dizendo para Abacuque dizendo o pecado é o domingo o estrelamento é o domingo o deslaste é o domingo eles não querem fazer o domingo mas eu estou vendo a Bíblia está dizendo a Bíblia neste capítulo que é o capítulo que fala sobre a justiça sobre a santidade levantar o papel levantar a promessia da Bíblia para te dizer a Bíblia mas Deus é o domingo o pecador ele só não admite o pecado mas a Bíblia está dizendo que Deus é o Deus que se liga todos os dias aleluia 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 mas o meu Deus ele é torneio mas ele é leão da briga de julgar o meu Deus é a água viva mas o meu Deus é todo consumidor o meu Deus ele é salvador mas ele também ele é juiz aleluia e esse reço aquele povo vai passando por uma base de espiramento os profetas saíram de Babilônia foram para Israel e teve um espiricamento e o Espírito Santo enquanto Deus está rolando o Senhor me deu essa palavra segredos para o primeiro um verdadeiro avivamento pega na mão da pessoa está montada e fala hoje está no xim hoje está no xim que você precisa sair com autoridade aleluia os profetas são pra ele hoje você vai resgatar a autoridade que você deixou no passado hoje você vai resgatar o equipamento pra amanhã aleluia aleluia mas o amor da Deus nessa hora de meu filho não perca a pena não perca a pena não perca a pena a mão não perca a nossa aleluia algo que está dizendo em Israel que nos últimos dias os vossos filhos as vossas filhas profetizarão os vossos vanceiros terão confissões e a dizer que todo aquele que for cá no nome do Senhor será salvo e receberá o Espírito Santo sobre a sua vida sabe o que vai dizer no salmo 51 Senhor em iniquidade eu fui criado em iniquidade eu fui formado o meu pecado está diante de mim algo é a missão tem só mais dizer para o Senhor pode retirar o que for preciso mas não retire de mim o meu Espírito Santo hoje o Senhor está dizendo o meu Espírito Santo quando as pessoas irmão têm perdido o Espírito Santo o amor é como a pauta na serra ela é cheia do Espírito Santo mas vive no ar de o santo ela é cheia do Espírito Santo mas compra e não paga ela é cheia do Espírito Santo já sabe como está 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 o meu Espírito Santo e isso é o meu Espírito Santo quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa não é só o reter pé é do dia de real hoje o Senhor está dizendo tem que aqui no fogo mas continua no fogo tem que aqui no fogo mas continua na casa no fogo o primeiro é voltar ao primeiro é voltar ao primeiro é voltar ao primeiro mas carta enviada para a igreja na Ásia a primeira carta a luz para a igreja esquelas o anjo vai começar a dizer eu conheço as suas obras tem muito serviço tem pouco ou menos mas deixaste o primeiro amor meu Deus hoje eu vim aqui de baixo da autoridade para dizer o que ele está querendo dizer para esta igreja e a igreja não é quatro parentes não a igreja só é de você então está na hora de você parar de dizer ah mas a igreja é fria ah mas o pastor é frio está na hora de você dizer hoje está frio hoje está frio eu estou vendo na carne eu não sei o que é vocês atrevestam quando aprendem vocês atrevestam de uma boa aparência mas deixaste o primeiro amor não vence agora está dizendo em Mateus capítulo 24 quando Jesus estava traído de dentro do templo quando ele vai começar a dizer as cercas dos tempos finais a vida diz que ele começa a dizer e por aumentar a iniquidade o amor de muito queria se engenhar sabe o que falta nas nossas igrejas temor obediência tem gente que está no inferno é porque não quer obedecer pastor tem gente que está no inferno porque não quer seguir as doutrinas tem gente que está no inferno porque ele é choro temer o amor quando falamos de amor falamos de comunhão a mamãe eu amo a mamãe e aí não faça obra de Deus mas Deus te dá um carro e você quer empregar na metade do âmbito mas Deus te dá um carro e te faz só e quer empregar na metade do âmbito mas o Senhor está dizendo o meu negócio não é problema é obediente o meu negócio é competente não faça obra de Deus em qualquer momento não toque dentro deste momento sendo que você está praticando a iniquidade não pega neste vídeo a fome sendo que você está em iniquidade não chome neste altar sendo que você não tem como ir para a tua esposa porque o meu Deus é chamado não está em iniquidade não tem como o meu Deus não tem como o meu Deus não está se eu está amada não tem como é você não tem como é você é você é você não tem como há você o meu Deus não é o Anjo do Senhor que vem para esta igreja ai é a própria mão de Deus aqui Não falamos de amor, falamos de companhão Toma a santa ceia de qualquer maneira, não tem tempo E o anjo do Senhor estava falando de paz Eu vou tomar a santa ceia de qualquer maneira E nós temos os líderes Mas hoje eu tenho que estar dizendo que nós temos Eu ainda quero bastante mais Porque eu sou o meu santo Sei que a santa ceia de idade E quem será fácil de escrever Eu começo a digitar um conselho a minha salve Se você está vivendo uma vida em seu pecado Entrando na igreja Pegando as coisas santas Larga enquanto é tempo Perderam que mudam da igreja Pessoas que não têm mais amor pra fora Muito mais valente é do que ama Muito mais valentíssimo do que ama Muito mais dormido do que ama O que ama Pessoas que não têm mais amor pra uma obra de Deus Mulheres que não entendem a obra de Deus Mulheres que não fazem e tem raiva pro marido que faz Mas o Senhor está dizendo Para de ser tropeço na vida de quem quer fazer Porque senão Deus vai tirar a tua parte salva É comigo primeiro É voltar ao primeiro amor Enquanto nós não voltamos ao primeiro amor Nunca vamos conseguir viver o verdadeiro avivamento Quando falamos de avivamento Falamos de animar Quando falamos de avivamento Falamos de recomeçar Quando Deus estava dizendo Para a Bacu que queria acontecer A Bacu que começa a dizer A Bacu que começa a dizer Senhor A vida dobra A vida dobra Quem que Deus estava dizendo Para a Bacu que não tem resposta A Bacu que é batalha Que foi perdido uma vez Eu vou retratar Se você orava a digaumente Hoje eu vou tirar o defeito de orar Se você orava a digaumente Hoje eu vou tirar o defeito de orar Revenindo a minha cabeça Segundo O segundo segundo segredo é deixar aparência. Igreja de Sardes, uma igreja que era praticamente viva, mas já estava morta há muito tempo. Tem igreja que é tempo lindo, mas quem está dentro está morto. Tem gente que, aleluia, vou ter que falar, meu bem, para lá no meu card. Tem gente que a primeira está dentro da igreja, meu filho. A primeira está com a roupa bonita, mas começa a falar de quem não serve. Aleluia! Cala no meu card. 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 Hoje o Senhor está dizendo aqui A luz não é vivo A luz tem a parede que está viva Mas está morto há muito tempo, meu filho Tem gente aqui que está Tomei-se para encher mal Deus não mostrava De quantidade Deus está atrás de igualidade Eu digo todo dia Na congregação, na qual nos dizem Eu prefiro ter cinco membros A bola da testa Tomei-se para pessoas desligadas Pessoas que só vêm para esquentar Não vêm mais com o propósito de adorar a testa E eu vou para o céu E eu vou para o céu Não, meu filho, porque está morto Não tem vida santa Não ora Não jejua Não não lê a palavra Não se sativita Vai cair para o céu Hoje o Senhor está dizendo Para de viver de aparência Tem uma vida santa Olha para mim A melhor mensagem Não é aquela que você sai e fica alegre A melhor mensagem que você ouvir É aquela que você sai triste consigo mesmo Dizendo para si mesmo Que eu preciso mudar Verdade A melhor mensagem é quando você fala Aleluia Ai, eu não gostei do que o pregador fala Você não tem que gostar de nada Mas eu aprendi isso A melhor mensagem é aquela que nos faz reconhecer que nós estamos lá embaixo e a cruz está lá em cima Quando Deus vê que o camarada está com o nariz em pé Está querendo se machar Deus pega e começa a dizer Eu não vou a minha glória Não vou a minha glória Porque eu sou Deus Porque eu sou Deus Que me resustou E tem uma chave na morte Que me tornei fé O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? Laodiceia, fala o terceiro segredo É sair do estado da morta Laodiceia Eu termino aqui Uma igreja que não é nem quente e nem fria Mas agora o Senhor estava pronta Tem crente que não é quente e nem frio Ele acostuma com a sua aparência com o teu estado Eu não preciso de mudança Eu já sou presidito Eu já sou o prêmio Eu já sou o pastor Mas se o teu nome não tiver escrito No livro da vida meu filho Pode ter que agarrar Pode ter certeza Que você não vai poder Para a voz do Senhor Não é quente e nem fria Por que que é isso? É cristão Que a morte está cantando Aleluia, glória a Deus Mas de manhã na campanha É a música da carnalidade É cristão Que o meu morte está ouvindo Que o meu levo Vendo pelo amor da fulha É tão indisponça Tão indisponça Que o meu amor da fulha Que o meu amor da fulha Irmã, eu tenho 22 anos de idade 22 anos de idade Eu comecei a ouvir Eu comecei a ouvir E o Senhor Eu tenho um chamado Para cada um de vocês Mas eu peço Mas eu peço para o Senhor Para que o mundo falte O verdadeiro evangelho Amém? Amém Aquela igreja de Maldiceia Uma igreja que é morda Quando eu falo de morro Eu falo de cristão Quando eu falo de cristão Eu falo de cristão frio Quem quer viver da maneira Quem quer não é assim Não é assim, irmão A Bíblia não vai mudar por causa de você A Bíblia se sente ódio Eu tenho que falar isso Porque o Espírito Santo de Deus Está me motivando para falar isso Que vossas mulheres Andarem no putô E na decência Sabe por que o Espírito Santo Tem afastado de muita igreja? As mulheres não estão sabendo se vestir Vem de qualquer maneira E pensa que Deus é obrigado A de atuar Não é assim Eu não estou falando De nova convertida Eu estou falando de crente Que é nascida no evangelho No putão para as pernas Vem cantar de tua perna Ninguém é obrigado A ver tuas pernas Quem tem que ver as tuas pernas É teu marido Amém Aí pega a Bíblia E coloca nas pernas Enquanto o pregatório Eu vou te falar de uma turma Não aceita Já faz pequenininha Filha da vida Deus não está aqui para te agradar Deus está aqui para te aderir A minha irmã de primeira igreja nesta hora E eu tenho uma oportunidade dizendo aqui O último segredo para o avivamento É a gente reconhecer o verdadeiro arrependimento Obrigado